Você sabe qual a diferença entre uma máscara de hidratação, nutrição e reconstrução? Hoje a gente vai te ajudar a sanar suas dúvidas de uma vez por todas. Quando o cabelo está ressecado e sem brilho, significa que ele precisa de hidratação, que nada mais é do que uma reposição hídrica, uma reposição de água. O mesmo acontece com o seu corpo. Quando a gente está desidratado, a gente precisa tomar água. Se seu cabelo está poroso, com frizz, com volume, aquele volume que você não consegue domar, significa que ele está precisando de nutrição, que nada mais é que uma máscara enriquecida com óleos ou manteigas vegetais. Já a reconstrução é para aqueles fios que estão emborrachados, elásticos, com aquele efeito chiclete, se partindo, quebradiço, sabe? Quando o cabelo chega nesse estágio, ele está pedindo socorro. Neste caso, você precisa investir em reconstruções, que são máscaras com proteínas, queratinas e aminoácidos capazes de fortalecer o cabelo. Eles reestruturam o seu cabelo de forma que ele não se quebre, não se parta mais. A pessoa que precisa desse tratamento de reconstrução, geralmente é aquela que faz processos químicos, colorações, alisamentos, progressivas, até tinturas permanentes, ou banho de brilho, ou tonalizante. Qualquer coisa desse tipo, você precisa fazer essa reconstrução. Lembrando que a queratina é muito amiga ou inimiga. Você só pode utilizar a cada 15, se o cabelo estiver muito danificado com corte químico, ou a cada 30 dias, para que o seu cabelo não se parta de tão enrijecido, que esses aminoácidos deixam o seu cabelo. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje. Se inscreva no canal e um beijo. Da Nene, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho